Marlon, meu cliente foi absolvido em primeira instância. A acusação entrou com a apelação. Eu não recorri. Porém, na apelação, eles ganharam e o meu cliente foi condenado. O que eu posso fazer? Eu posso recorrer? O fato de ter sido a apelação feita pela acusação ou feita pela defesa não extingue de você qualquer recurso que você possa entrar, tá bom? A partir do momento que você tem um acórdão condenatório, desse acórdão vão caber todos os recursos, independente de ser um recurso, dele ter partido como base de uma apelação defensiva ou de uma apelação acusatória ou mesmo de um assistente de acusação. Então, desse acórdão, vão caber embargos de declaração, se a decisão não foi unânime, vai caber embargos infringentes, vai caber recurso especial, recurso extraordinário, todos os agravos necessários, HC, se for o caso, tudo normalmente. O fato da apelação ter sido feita apenas pela acusação não muda em nada os recursos que você vai poder fazer após isso.